Bom dia pessoal, esse pequenininho aqui foi encontrado numa lixeira próxima a suípa ele e alguns irmãos, os irmãos não sobreviveram infelizmente, ele ainda estava com a placenta então a gente está só mostrando para vocês a loucura que é e a tristeza que é o abandono esse bichinho provavelmente acabou de nascer, a mãe deve estar desesperada e é isso ele estava dentro de uma lata de lixo, então agora vai ser avaliado pelos veterinários e vamos torcer para ele ficar bem, quando ele estiver bem, né Nete? ele está aqui no colo da Nete, né Nete? é a nossa luta e vai ser adotado, com certeza isso, isso aí tá bom gente, um beijo no coração de vocês, continuem ajudando a suípa continuem ajudando todos os protetores e todos os que lutam por essas vidas, tá bom? e aí e aí e aí e aí